Ontem eu estava na comissão que foi ouvir o ministro das Relações Exteriores e fui eu que fiz a pergunta ao ministro. Ministro, por que o embaixador do Brasil na Venezuela não acompanhou os senadores? Ele disse, determinação do Itamaraty, eu disse determinação do governo brasileiro, ele disse sim. Portanto é uma determinação do governo brasileiro que foi cumprido pelo embaixador. Também perguntei ao embaixador, perdão, ao ministro das Relações Exteriores, se o embaixador, ao se retirar, tinha informado isso aos senadores. A resposta dele foi que não sabia e não houve essa informação. Portanto não se trata aqui, na verdade, de uma omissão. Se trata de uma determinação do governo brasileiro e da presidente Dilma de não assegurar a cobertura e o apoio diplomático aos senadores da República. E por isso nós responsabilizamos o governo e a presidente Dilma pelo risco sofrido, pelo incidente ocorrido, pela armadilha em que os senadores foram vítimas na Venezuela. Agora de manhã, na Câmara, entramos com requerimento para a convocação do ministro das Relações Exteriores numa comissão geral e também entramos agora de manhã com requerimento para a convocação chamada do embaixador do Brasil na Venezuela para aqui prestar esclarecimentos. Música Música Música